e o nosso convidado agora é o tenente Gustavo Simões do quarto batalhão de engenharia de combate, tenente Gustavo, é um prazer revê-lo, bom dia. É um prazer pra mim também, senhor Otávio, é bom dia aí aos ouvintes também da Panorama, é sempre bom tá aqui pra poder é anunciar a nossa corrida aí que já tem que a gente tá trabalhando aí pra virar uma tradição aqui na na cidade. Tenente Gustavo, vou lhe fazer, existe algum critério de seleção como eu coloquei aqui? O cara que tem um metro e meio, pesa cento e vinte quilos, vai poder se inscrever, por exemplo? Pode se inscrever. Vai poder correr? Pode, a gente lá a gente não exige um perfil atlético pra pra corrida, não. Tendo inscrição, o atleta se inscrevendo já tá. Chegando junto com a inscrição, tá bom, né? Já pode correr a corrida já. Mas tenente, olha, eu fui informado por uma pessoa que comanda lá o batalhão que no início tinham aberto cento e poucas vagas, não foi? Nós tínhamos aberto duzentos e cinquenta. No início? No início, ano passado a gente abriu duzentas. Pois é, aí expandiu. Expandiu pra duzentos e cinquenta esse ano. E tá fixado? Não. A gente teve que abrir mais um lote extra de mais cinquenta inscrições. Ah, então foi isso, passou de duzentos e cinquenta pra trezentos. Pra trezentos e já tá também no, acabando já, faltando duas semanas pra corrida. E se precisar abrir pra mais, vai ter, vai ter jeito? Esse ano não, esse ano a gente fixou, estudou a possibilidade, né, de abrir até trezentos só e foi a, o que a gente achou mais viável pra até por motivo de segurança, qualidade também da nossa, da nossa prova, a gente conseguir oferecer a melhor qualidade possível para o atleta lá no, no dia do evento. É, tem isso também, não adianta abrir inscrição pra quinhentos e fazer aquela prova que ninguém consegue nem, é, 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 como chamar assim, deslanchar na corrida, né? Isso. Ficar preso naqueles pelotões e não, não sai daqui. A gente tá prezando muito pela qualidade também pra virarmos uma referência, né? Assim como o batalhão é uma referência entre o, as unidades aqui do sul de Minas e até do próprio estado de Minas Gerais, a gente também tem buscado essa, essa excelência nos eventos que a gente tem promovido aí, tanto ano passado quanto esse ano. Tenente, agora vamos falar do que que nós estamos falando, né? Nós estamos falando aqui, gente, da corrida do soldado, que nós já tínhamos anunciado, o Tenente Gustavo já esteve aqui anteriormente, já falou sobre ela, tinha essa questão das duzentos e cinquenta vagas iniciais e, à medida que o tempo foi passando e a corrida foi, fez um grande sucesso na primeira edição, né? Foi, o ano passado foi alvo de muitos elogios da, da população, dos corredores que puderam brilhantar a nossa corrida ano passado e esse ano a veio só pra consolidar o que foi, que já, o trabalho que já tivemos feito no passado. Tenente, essa, ainda tem vagas pra corrida? Ainda tenho algumas, não muitas. Poucas? Bem poucas. Existe algum critério pra que as pessoas se inscrevam? A gente só pede que, é, pessoas que realmente tenham, né, uma vida ativa, a pessoa não procurar fazer da corrida do soldado ou qualquer outro evento esportivo, a sua primeira prova, a pessoa por vezes é sedentária, nunca praticou uma atividade física. Vai lá só pra se divertir, né? Já vai lá e, é, se for só pra se divertir ainda tá tudo bem. A maior pessoa que vai, que é sedentária e quer fazer um esforço maior, não só na corrida do soldado, mas como em qualquer outra, né, ele acaba colocando a saúde dele também em risco. Porém, existe, é, um sistema de segurança, vamos chamar assim, pras pessoas, porque vai ter idoso, é, tentando correr, vai ter, vão ter sedentários, né, pra participar, tem algum esquema de segurança pra essas pessoas no sentido, olha, tem um posto de saúde, tem balão de oxigênio, tem, é, aquele, é, tem, reavivador computador eletrônico, vão ter essas coisas? Toda a nossa, a corrida, ela foi pensada na, do, do iniciante, né, do, vamos colocar ali dos seus doze, quatorze anos, até o atleta mais de idade, mais experiente. Então tem idade mínima pra inscrição? A gente só pede pra atleta que for menor de dezoito anos, que tenha um responsável por ele pra poder assinar o termo de responsabilidade. Mas esse, pra maior de idade, precisa acompanhá-lo na corrida, não? Precisa. Ah, é? É sempre bom que tenha alguém pra acompanhar. Vai um moleque de dezesseis anos com um pai de quarenta e oito, cinquenta. Falei, ah, vamos lá, pai. Aí o pai tem que correr junto? Não, é, é bom que seja do lado, mas pode ir acompanhando de bicicleta, por exemplo, não precisa ir correndo, realmente. A gente tem um caso de um garoto de, se não me engano, sete, oito anos, que vai correr com, com o senhor, o senhor Luiz, né, então ele já, os dois já fecharam uma dupla ali pra poder, um acompanhar o outro na corrida. Um puxa o outro. Um puxa o outro. Mas como eu tava falando pro senhor, a nossa corrida foi pensada toda no, na segurança, a gente vai ter um posto médico dentro do batalhão, né, pros atletas estiverem chegando da corrida, uma ambulância vai estar próximo da Pneu Sul, que é basicamente a metade dos dois percursos, tanto o percurso de cinco, quanto o percurso de dez, e uma ambulância também vai acompanhando o último atleta, né, a gente vai fazer a largada dos cinco, depois a dos dez, e essa ambulância vai seguindo atrás do último atleta ali da, da prova de dez quilômetros. Então, eh, quem se inscreve pra cinco, tem que se limitar o de cinco, e o de dez, tem que fazer a de dez. O que se inscreveu pra dez, ele não pode desistir no meio da prova e pode falar, vou correr só cinco. Não, porque aí, senão, a organização fica louca lá. Não só eu, como o Olavo, né, que é quem faz a nossa cronometragem também. Ah. Então, ele também, isso é tudo um controle que nós temos, vamos ter, é um ponto de controle no meio da corrida, pra verificar se não tem ninguém, cortando o caminho. Sim, alguma coisa do tipo. Sim, esses corredores vão estar identificados? Vão, todos os corredores, né, que. Quando se inscreve, tem alguma, ganha, sei lá, número, camiseta, alguma coisa assim? Ganha. Ganha. No, no dia, o, a corrida vai ser no dia dezoito, no dia dezessete, nós vamos instalar no hotel de trânsito, ali próximo do batalhão, distribuindo os kits. Uhum. Que vai, se compor, basicamente, de uma camiseta, uma garrafinha e o número de peito e o chip. Então, esses itens, o número de peito e o chip, são obrigatórios pro atleta poder largar na corrida. É o chip que vai definir se ele chegou. Isso, é o chip que vai definir. Hoje em dia é tudo. Que faz a cronometragem, né? Tudo eletrônico. Beleza, beleza. Eh, tenente, o percurso pra cinco quilômetros vai ser por onde? O percurso pra cinco quilômetros vai ser basicamente, basicamente não, vai ser igual que foi ano passado. Certo. Então, vai sair do batalhão, vai, eh, em direção a Enrique do Cardinale, vai até a delegacia, vai subir na praça Teodomiro Santiago, chegando na pneu sul, vai virar à direita, voltando pela rua da Caixa Econômica, até o restaurante Mistura Brasileira, onde dali, eh, retorna, né, pra direita e retorna ao batalhão. O de dez, ele tem dois braços ali que a gente chama, que é um próximo do batalhão, de cerca de um quilômetro, que vai beirando o rio, depois ele retorna. Ele também vai fazer todo o percurso de cinco e depois ele vai até em Bel e vai retornar ao batalhão. Mas o atleta, ele não precisa ficar preocupado quanto ao percurso, eh, tem que decorar o percurso, nada disso. No dia da corrida, todas as ruas vão estar fechadas, o nosso balizamento ali pra todo o percurso e todos os balizadores vão estar orientados a pra poder ajudar o atleta. Essa outra questão que eu queria tratar, tenente, exatamente, o trânsito, o trânsito vai ficar bloqueado durante a prova toda? O trânsito vai ficar bloqueado durante toda a prova. Então, os moradores dessas regiões, como é que eles vão, como é que eles fazem? Na Varginha ali, eh, a gente, é o lugar menos problemático, vamos dizer assim, eh, porque tem uma rua auxiliar, né? Ali na, próximo da Riqueta do Cardinale e também todos os nossos, eh, staffs ali, né? Os nossos balizadores ali da corrida vão estar orientados. Se não tiver vindo nenhum atleta, a gente vai deixar o carro passar, isso daí foi até um motivo de estresse ano passado durante a corrida, a gente teve um problema com o motorista, mas esse ano a gente já tá, já, a gente já orientou os balizadores pra poder, se não, quando não colocar a segurança do atleta em risco, poder deixar o carro passar, isso aí, vai ser um bloqueio parcial também, de cerca de uma hora e vinte, então é coisa bem rápida mesmo. A prova de cinco quilômetros, ela tá prevista pra quanto tempo? Tá em torno disso? Uma hora e vinte? Não, a de cinco quilômetros, ela é um pouco menos, né? Isso, ela dura em cerca ali de quarenta minutos, mais ou menos. Então, o Tenente tá contando que o pessoal vai estar todo mundo bem, informa e cumprindo as metas. E a prova de dez quilômetros, mais ou menos uma hora e meia? Isso, mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia, a gente tá raciocinando. Beleza, beleza. Últimas recomendações então, Tenente? E aí, pra quem quiser ainda se inscrever, como é que pode fazer, como faz? Pra quem quiser se inscrever, é só procurar o, lá no batalhão, pode me procurar o Tenente Gustavo, lá no núcleo de preparação de oficiais da reserva, que eu vou tá providenciando a inscrição. Nós não temos muitas, temos em torno de dez ou quinze inscrições. Eu vou, a gente faz o cadastro da pessoa, gera um boleto, ele paga o boleto, né? Pra poder confirmar a inscrição dele. A gente só pede também que no dia da corrida, os atletas, né? Não deve tá muito frio no dia da corrida, como foi ano passado, a gente até largou às nove, mas esse ano a gente puxou pras oito. Então, pra gente... Pra pegar mais frio ainda, né? Um pouquinho. Vai ter aquecimento, só te interrompendo rapidinho, vai ter gente lá pra fazer o aquecimento? Vai, vai ter aquecimento. Coordenar o aquecimento inicial pra todo mundo? Vai ter, vão ter profissionais formados lá em educação física pra poder fazer, né? O aquecimento do do atleta quando for antes da largada da corrida. E depois também, só fazendo a propaganda aqui, uma das nossas patrocinadoras que é a fisiocenter, vai tá com uma uma recuperação lá, que é a crioterapia. Então, uma banheira de gelo pro pessoal poder entrar. Mas é muito bom, recupera a musculatura mais rápido. Fica bom rapidinho, né? Ou corta muito da dor que pode vir depois, né? Corta, crioterapia é algo que tá sendo muito utilizado pro atleta de alto nível, atleta de ponta. Mas é jogador de futebol, acabou o jogo, vai pro gelo, né? Vai pro gelo. É coisa que é dolorida, mas vale a pena. Tenente, mais uma questão, tão me perguntando aqui no WhatsApp, tem, qual é a premiação? A premiação esse ano, ela é na na distância de cinco quilômetros, nós vamos estar premiando os cinco primeiros no geral masculino e feminino. Depois, é só isso, aí na de dez, a gente vai premiar os cinco primeiros também na geral, feminino e masculino. E depois nós temos também as categorias, que vai de dezoito até vinte e nove e depois de trinta, trinta e nove até sessenta, sessenta e nove e setenta mais também. Então, vai ter também pra setenta anos? Vai ter setenta mais. Olha só, setenta mais é pra cima de setenta. Setenta pra cima, setenta pra cima. Tem premiação? Isso aí. Qual é a premiação? É o troféu. Tá valendo. Ninguém vai ganhar cerveja, não, Tenente? Esse ano aí tá difícil. Outra pergunta aqui que chegou via WhatsApp, pode, posso ir junto com meu personal? Pode. Pode correr, se o pessoal, agora eu imagino que você tá perguntando isso, deve ser se o personal precisa estar inscrito também. É, a gente tem duas situações, né? O personal também tá inscrito e não tá inscrito. Se ele tiver inscrito, ele vai fazer a prova junto com o atleta, sem problema nenhum e vai ganhar a medalha. É, o personal sai correndo, dispara na frente e vai ganhar a medalha. A gente, existe a possibilidade do personal ir como pipoca, né? Como a gente chama, que é só pra poder acompanhar. Nesse caso, ele não vai receber a medalha. Mas ele pode tá ali no pelotão, ali no meio do bolo, acompanhando, coordenando. Pode, pode acompanhar o atleta dele sem problema. Melhora passada, estica mais, pode marcar o tempo da pessoa, né? Pode, pode também. Legal, legal. Vai ter distribuição de água? Distribuição de água, a gente vai ter dois pontos durante o percurso, um ponto na de cinco e dois pontos na de dez. E também lá dentro do batalhão, a gente vai tá com a Purifique, pra poder distribuir a água lá também, pros atletas que chegarem. O, é, estão pedindo aqui pra o tenente repetir, aonde as pessoas, como as pessoas podem se inscrever? Então, agora a gente tá só com o ponto de inscrição, que é lá no batalhão. Como já tá encerrando, né, as inscrições, a gente tem que ter um, um, um acompanhamento mais, é, preciso, né, mais cerrado. Então, a gente tá só com o batalhão fazendo a inscrição, pode chegar lá na guarda, é, pedir pra procurar o tenente Gustavo, que eu vou, é, fazer a inscrição dessas pessoas que estiverem chegando lá. Quantas vagas tem a internet? Ah, não tem mais de dez, não. A gente tá com bem, bem pouquinho agora mesmo. E ainda falta, a corrida vai ser no dia dezoito, né, nós estamos ainda no dia sete, no dia seis, né, semana que vem. Doze dias pela frente, é no outro domingo. E já, basicamente, acabou já. É, pô, gente, vai hoje, quem quiser se inscrever, porque senão, não... E lembrar que até as quatro e meia, né, até as quatro e meia, eu vou tá lá pra... Ah, estão perguntando aqui se, é, se é pago. É pago? É pago. A gente tá com a inscrição, é, no valor de quarenta reais. Quarenta reais. Mais a taxa do, do boleto, né, do site que a gente inscreve, que é de quatro e noventa. Tá. Então sai quarenta e quatro e noventa. Quarenta e quatro, quarenta e cinco reais, então, a inscrição. Basicamente. Mas tem o kit todo. Isso. Tá tudo no, no, nos conforme. Valeu, então. Tenente, a corrida já está valendo no RAM, pro ranking de corredores? Essa é uma ideia, como eu tinha falado pro senhor ali, antes da gente entrar no ar aqui, a gente tá com uma ideia de desenvolver, né? Isso é um projeto que a gente tem, ainda vai ser levado pro secretário, é, pra gente ver o que que a gente consegue fazer. A ideia é de fazer um ranking, né, entre os bairros aqui da cidade, pra a gente poder estimular mais ainda a prática da, da corrida aqui na nossa cidade. É verdade que tá se pensando uma meia maratona? Também foi algo que a gente pensou, ainda tá embaixo dos panos ainda. Vamos ver se a gente atira debaixo dos panos pro ano que vem, né? Com certeza. Tenente, olha, muito obrigado por ter vindo, boa sorte, sucesso, eu sempre brinco aqui com Alexandre Robb, que faz o programa antes da, antes da gente aqui, o show da manhã, que eu vou tá correndo de dez quilômetros, né? Porque de cinco é muito fácil, né? Até tinha, a ideia da meia maratona saiu disso, né? Que ainda falei, só dez? Mas tá valendo, tenente. Valeu demais, muito obrigado por ter vindo e sucesso. Mais alguma recomendação? Eu só tenho que agradecer os patrocinadores, né? Pois não, claro. De praxe aqui toda vez que eu venho. Então, agradecer a Fisio Center, a Clean Med, na figura do doutor Roberto Bob, a barbearia Rusticana, a Companhia da Saúde, a Imobiliária L Braga, o Polpex, a Câmara de Dirigentes e Logistas aqui de Itajubá, CDL, o Hotel Poeta Flat, a Incor e suplementos alimentares, a Prefeitura Municipal de Itajubá, na figura do Secretário de Esporte, o Júnior, a Clínica Inicor, o Plano de Saúde, CEAM e a Associação de Subtenentes e Sargentos de Itajubá, a ASSE. Beleza, então tá aí. Tenente, valeu mais uma vez, muito obrigado e até breve. Eu que agradeço a oportunidade. Se eu não vê-lo até lá, boa coisa. Tenente, não participa da corrida, né? Eu não, nesse dia eu não saio nem do portão, né? Tá valendo, então. Esse foi o Tenente Gustavo Simões, do 4º Batalhão de Engenharia de Combate, divulgando aqui, é a segunda edição do, da Corrida do Soldado, que vai acontecer no dia 18 de agosto, a partir das 8 horas da manhã. Concentração a 7 e alargada às 8. E alargada às 8. Tá aí, tá dado o recado. É um lugar lá.